Provavelmente você já se cansou de procurar banco de imagens, banco de ilustrações e sempre encontra os mesmos e você sempre usa as mesmas coisas para fazer suas imagens. Nesse vídeo eu quero te mostrar alguns bancos de imagens, de ilustrações bem criativas para você poder utilizar e mudar um pouco o visual das suas coisas. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e eu quero te mostrar aqui alguns bancos de imagens que você vai melhorar as suas imagens e eu tenho também lá no final do vídeo uma dica para te dar com 36 bancos de imagens gratuitos e pagos para você ter também no seu acervo digital. Essas ilustrações e imagens são ideais para você colocar no carrossel do Instagram, para você colocar nos seus posts, dentro do seu site ou para colocar no site também dos seus clientes e para você aplicar aonde você quiser. São imagens bem criativas e bem interessantes que vão mudar um pouco o visual do que você já tem, do que você já encontra, que é no Freepeak da vida, em alguns sites que são bem comuns que todo mundo já utiliza. E aí para você se diferenciar um pouco, você pode utilizar esses sites aqui que eu vou te mostrar. O primeiro deles é opendoodles.com. Eu vou deixar todos os links na descrição, você pode depois olhar lá na descrição que vão estar todos ali listados para você não se perder, certo? Então aqui tem algumas imagens gratuitas que eles disponibilizam. Você pode baixar em PNG e SVG e quando você clica aqui na imagem, você tem aqui como mudar o fundo da imagem, você consegue colocar alguns filtros, mas aí no caso seria somente o PRO, que seria o plano pago e você consegue utilizar aqui vários personagens com várias posições diferentes. Então isso aqui é bem interessante para você, caso você tenha uma cor específica para utilizar no seu site, algum modelo específico, você pode ir mudando aqui e editando a imagem antes de baixar. Diferente de vários bancos de imagens que tem aquela imagem, você não pode mudar a cor, não pode mudar o fundo e outras coisas. Então isso aqui ajuda bastante na hora de você escolher a imagem ideal para você utilizar. Temos aqui também o Vecteasy.com. Esse aqui também tem vários recursos, várias imagens, ele tem banco de imagens, tem ilustrações, tem a parte de mockups, de vetores. Então ele é bem completo e você consegue baixar as imagens aqui gratuitas também de vários formatos diferentes. Então aqui você pode pesquisar por vetores, imagens, PSDs, que são arquivos abertos do Photoshop, vídeos, modelos. Então aqui tem vários formatos interessantes para você baixar e utilizar. O terceiro é o Control.rocks. Esse aqui na verdade é um pacote de ilustrações que você baixa. Então ele tem aqui 108 ilustrações que você pode baixar. Que tem várias cenas, vários modelos diferentes. Você pode escolher entre sólido e linear para baixar. Tem várias posições do mesmo personagem. Então dá para você utilizar vários modelos diferentes aí para colocar dentro das suas imagens. E aqui ele tem, para baixar somente em PNG, 108 ilustrações com dois estilos. Você consegue baixar gratuitamente. E aí se você quiser, de uma forma com mais coisas aqui, mais coisas personalizadas, você tem os planos pagos dessas ilustrações. E aí aqui ele tem vários formatos diferentes também. Tudo isso vai entrar dentro do seu pacote se você baixar aqui o plano free. Um que eu mais gosto aqui é o Story Set. Se eu não me engano, ele é até do Free Peek. Ele tem umas imagens bem interessantes que geralmente eu utilizo em sites de clientes. Você pode utilizar aqui escolhendo os personagens. Então quando você escolhe o personagem, ele te mostra aqui o modelo que esse personagem está. E as imagens. Por tema também, quando você escreve aqui amor, você escreve festa, networking, computer. Tudo que você escrever aqui, ele vai te mostrar algumas imagens relacionadas com os personagens. O melhor desse banco de imagens aqui é que você tem também a cor. Então você pode escolher a cor predominante da imagem. E essa cor ela vai ficando no desenho aqui para ela combinar. Então tudo que você faz aqui, ele consegue aplicar dentro da imagem. E outra coisa também bem legal é que você também pode desligar layers. E aqui se você não quer algum elemento dentro da imagem, você pode desligar aqui e pode colocar da forma que você quiser. E aí você baixa em SVG ou PNG também. Outro site que é de ilustrações gratuitas é o OpenPips. Ele é bem parecido com aquele OpenDoodles que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui você tem mais personagens. Então você tem alguns personagens aqui para você baixar. Tem o personagem em pé, o personagem somente o busto ou o personagem sentado. Então você consegue algumas posições que são mais específicas, caso você precise de algo mais específico dentro do seu site. Para você colocar de combinações ou dentro das imagens que você vai criar. Tem muita gente que utiliza para montar um formato de quadrinhos, um formato de conversa. Então fica bem interessante o resultado final. E um outro aqui, Blush.design. Esse aqui também é mais completo. Ele tem algumas coisas bem específicas. Você consegue aqui, dentro desse site, escolher um estilo da imagem, personalizar a arte e escolher também o design. Então aqui tem algumas coleções de diferentes traços, diferentes formatos, onde você escolhe cada um deles. E você consegue personalizar a sua imagem de uma forma bem simples também. Então aqui você tem um formato. Vou clicar aqui em qualquer formato. E aí você tem várias poses, vários estilos das imagens. Tem branco e preto também, em forma de sticker. E aí você vai escolhendo a imagem ideal para você aplicar e você pode baixar aqui gratuitamente. E mesmo se você não encontrou nenhuma das imagens ali, nesses seis bancos de imagens de ilustrações que eu te mostrei. Eu tenho aqui mais 36 bancos de imagens para você utilizar. Então no meu site aqui, nesse link, eu vou deixar o link na descrição também. Eu tenho 36 bancos de imagens que tem entre pagos e gratuitos. Na maioria você encontra imagens gratuitas e tem algumas imagens que são pagas. Então vale a pena você dar uma olhada em cada um deles. No final aqui desse artigo, tem a lista aqui de todos os sites. Caso você queira guardar, você pode colocar aqui, você tem aqui a lista com todos os sites completos. E aí você vai clicando aqui, vai entrando e o que você achar mais interessante e agradar, você pode baixar todas as imagens. Bom, eu acredito que depois que você assistiu esse vídeo, você nunca mais vai ter problemas com imagens para aplicar nas suas coisas aí. Dentro do Instagram, nas suas redes sociais, no seu canal do YouTube para colocar slides, para você fazer capa dentro do YouTube. Nunca mais você vai ter esses problemas. Então se você quer mais ferramentas como essa, dá uma olhada aqui nas minhas playlists. Tem uma playlist de ferramentas, que é onde eu vou colocar esse vídeo também, que tem várias outras ferramentas que você pode aplicar. Então se você se inscrever no meu canal agora, você vai conseguir ter acesso a todos esses vídeos. E você vai conseguir também receber todos os novos vídeos que eu vou gravando aqui para você. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.